No nosso quadro falando de moda, hoje nós vamos falar com os homens Uma coleção lindíssima que acaba de chegar na Louvre em Ribeirão Preto E eu estou aqui com a Luciana para trazer tudo isso Lançamento, novidade, um monte de coisas novas chegando Um monte de novidade chegando e tudo chegando na promoção Atenção meninos, a Louvre masculina, linha masculina toda com 50% de desconto Então lançamento e promoção Olha isso, o corner todinho da Fórum Masculina na Louvre Com o lançamento, roupas que acabaram de chegar com 50% Com 50% de desconto E peças assim, atemporais, calça jeans, as camisetas, as polos, os tricôs, tudo impecável E tudo no delivery na porta de casa Tudo na porta da sua casa para você receber com o conforto do seu lar Escolher com calma, com prazer, sem compromisso, vendo o que gosta, o que não gosta Melhor coisa, né? Muito bom! Bom, ela falou para os meninos, mas meninas Seus maridos, namorados, filhos, peçam para eles Porque olha... Bom, vamos começar a mostrar que é isso que o pessoal quer ver Por onde a gente começa? Ó, separei essa bermuda de moletom Tem mais próprio para a época? Gente, fora que ela é descolada, gostosa, confortável Moderna Bom, a gente pode falar de preço? Super pode Essa está saindo R$10,14,90 Não, e ainda em 10 vezes, meu Deus, vamos lá Gente, olha essa calça que linda Vou colocando ali no banco Olha que calça linda, moderna, descolada, transada Calças tem de sarja Essa outra aqui, várias lavagens Essa aqui tem um stretch Gente, a calça de stretch também é super bacana, né? Uma delícia, uma delícia E tem assim, mais moderna Essa mais tradicional também Lembra, para os meninos mais tradicionais Tem também Essa aqui, gente, maravilhosa R$10,14,90 Gente, a calça jeans fórum masculina R$10,14,90 Olha essa calça Agora, uma coisa que vocês não estão vendo Que vocês só vão conseguir ver Na hora que chegar o delivery aí pra vocês É que é um jeans super gostoso Macio Gente, R$10,14,90? R$10,14,90 Meu Deus Bom, vamos tirar essas calças São muitas as calças Eu tô vendo aqui que tem preta Gente, os tecidos Gente, esse tecido da fórum é muito gostoso Gente, olha Uma calça assim, gostosa Elas são gostosas Elas vestem bem Então tem vários cortes Os cortes são aprimorados O tecido é muito bom A modelagem é muito boa Quem conhece Vicia, ama, fideliza Então, gente Vale a pena Experimentar Conhecer Porque realmente é muito bacana Bom, quem... Os homens que compram E usam fórum São super fiéis E quem não usa É porque não conhece Sem dúvida Bom, gente Vamos lá Que tem muita coisa Olha as camisetas Essa... Gente Essa camiseta Do tecido Eu falo muito do tecido Porque o tecido Assim, o pessoal vê O layout Vê o modelo Mas não dá pra sentir Não dá pra sentir Essa 100% algodão Por R$10,99 Gente, olha isso Fora que assim Básica Não tem erro Aqui tem... Gente, olha essa outra Que diferente Achei incrível Olha as aplicações Pessoal Isso aqui É no... É na verdade Aqui parece que são uns quadradinhos Com uma estamparia Mas ela é uma textura Diferente Nesse cinza Linda também A mensagem é bacana Tá R$10,99 O algodão é incrível Um fio penteado Super confortável Não, gente Vale muito a pena E essa verde, gente Olha que linda E lembrando Que também tá R$10,99 E lembrando Que tem lisa Sem estampa nenhuma Tem com estamparia Nas costas Tem toda estampada Uma variedade imensa Olha isso Bom, vamos pras polos Agora esse jeans aqui A gente já falou de jeans Vamos falar das polos Olha quantas cores Gente Eu tô vendo Que você pôs várias aqui Verde Vermelha A preta Bom, todas Eu ia dizer que a preta É uma cor Básica Mas na verdade Todas são Todas são E as polos Estão saindo por quanto? Ai, gente Vocês não vão acreditar 10 de 8,90 Gente Olha isso Lembrando Que a Louvre É a loja Oficial Da Fórum É um corner Oficial Da Fórum Em Ribeirão Preto 10 de 8,90 10 de 8,90 Não, é barato demais É tão barato Que a gente até tem que falar Que é a loja oficial Porque realmente é um preço muito bom Tem todos os tamanhos Gente, acabou de chegar Então tem toda a numeração Tem todas as cores Tem preta Tem branca Tem cinza Cores mais alegres Um azul clarinho Um azul bique Tem o azul marinho Esse verdinho Que é uma graça Gostoso De olhar Vermelho Muita variedade Bom, vamos lá Agora eu quero ver Essa malharia Que eu tô louca Pra ver a malharia Que eu tô vendo aqui Gente Tem de todas as cores Gente Olha essa Desde 14,90 Ai, não acredito Nem eu Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que sair daqui Com a sacola Hoje Gente E você sabe o que é legal? Eu tô vendo que tem umas Que tem uma malha mais fininha E outras uma malha mais grossinha Quer dizer Pra quem quer aquela coisa mais leve Tem E pra quem quer o mais pesado Também tem Também tem Tem pra todo gosto De todas as cores Então esse modelo De várias cores O modelo com decote careca Que é esse Com várias cores também E todos lindos Valendo mega a pena Bom, gente Vamos falar de numeração Porque Embora você disse Que tenha todos Toda a numeração Às vezes o pessoal Acha que assim Ah, PMG Não, gente Eu tô vendo essa Por exemplo Que é XGG XGG Então tem PMG XGG Extra GG Então tem toda a numeração E como acabou de chegar E como acabou de chegar As grades estão completas Quer dizer Tem pra todo mundo mesmo Olha esse detalhe aqui Por exemplo Na barra, gente Esse detalhe aqui É um detalhe super bonito Que faz diferença Deixa eu pegar essa azul Essa azul, por exemplo O detalhe já fica aqui na gola São esses detalhes Que fazem a diferença São esses detalhes Que fazem a diferença E a gente da Louvre Tá aqui Só esperando você Entrar em contato com a gente Através das nossas redes sociais No Instagram Arroba Louvre Ribeirão No Facebook Louvre Fashion Nossos telefones do WhatsApp Todos na tela Só esperando você Entrar em contato com a gente Pra gente levar o melhor da moda Pra você